Irmã, pode abrir o champanhe, porque nossas preces foram atendidas! Américo está indo embora dessa casa! Tchau, gente! Que malão, hein? Não, tia! Não, tia, a roupa está nessa trouxa. Essa mala aqui só está cheia de boleto para pagar. Pai, eu vou sentir tanta saudade do senhor. Filha, vim morar com o papai em Bangu. Em Bangu? A gente morou 13 anos juntos, né, pai? Maravilhosos esses anos. Eu te vejo nas férias. Miguel? Oi? Não disfarça, não. Vem com o papai. Eu vou, pai. Assim que você tiver uma casa com wi-fi para as minhas lives... Bom... Depois que eu passar por essa porta... Ô, meu Deus! Depois que eu passar por essa porta, o quê que vai acontecer? Depois que eu passar por essa porta, não tem mais volta, tá? Então, vambora passar por essa porta para a gente não ter... Não! Sabe, a possibilidade de não passar. Não! Não! Dinda, eu não permitirei. Quem é a Dinda? Que vai poder fazer as coisas e o trabalho vai ficar todo em cima de mim, minha Dinda? Depois a gente vê isso. Vai, vai. Abra aí a porta. Olha só, tudo bem, eu vou embora. Com certeza, a Dinda, ela vai... Ela vai contratar um funcionário com carteira assinada, vai dar plano de saúde, tique refeição, vale transporte. Vai dar muitos e muitos benefícios para esse novo funcionário. Olha só, olha só o América, vamos rever essa história. Eu sei, eu sei que a Lúcia... Olha só, ela tava com a cabeça quente, mas eu assim, como o Dinda, eu te entendo. Mas como empresária, ele tem que ter uma carência. É, carente ele já tá, né? A cara dele, coitada. Luciana! Luciana, eu fiquei da altura da nossa própria mãe para poder falar para você uma coisa. Se você mandar esse homem embora, onde é que você vai arranjar outro homem desse? Estranho. Falta de caráter. Esquisito. Esquisito. Pobre. Ô Cris, ô Cris. Com licença que eu estou te defendendo, Américo. Sem talento. Incompetente. Incompetente. Pobre. Pobre. Eu não exassofo. É, Luciana, pensa bem. Ruim com ele, pior sem ele. Ai, tá bom, Américo, você pode ficar, mas você vai dormir no sofá. Você tem 30 dias. darn beijo né? Ai, tá bom! America, America! America.